ZOMBIE APOCALYPSE Galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Regis De volta com mais um vídeo da nossa série De sobrevivência sem mortes Então galera, hoje eu vou trazer pra vocês Uma farm automática de batatas É isso mesmo Eu fiz uma aqui Só que essa daqui é de cenoura Ela é semi automática Porque eu ainda não tenho villagers Para plantar as cenouras Porém A de batata eu ainda não vou ter village Mas já vai sair batata assada galera É isso mesmo Eu vou começar a fazer a farm Essa farm ela tem que ficar um pouco mais alta Eu fiz uma base aqui só pra gente ter uma noção E vou começar a fazer Primeiro É aquele mesmo esquema Da outra farm que eu fiz Ela vai caber Sessenta e quatro blocos Sessenta e quatro blocos Sessenta e quatro blocos Aqui não tem Aqui não tem Eu ainda não fiz muita coisa Só fiz aquela farm mesmo Eu achei mais um pack aqui Terra é o que a gente mais tem né pessoal Vamos ver lá embaixo Mais uma terra aqui Andei minerando Só que diamante pessoal Diamante Está muito complicado Não estou entendendo Eu estava até querendo Fazer uma nova Farm Porque Sério Está muito chato Achar diamante Só fiz Essa espada Uma picareta Eu tenho mais uma picareta Com toque suave Guardada Porque eu não tenho diamante Para restaurá-la Então E ela já está com durabilidade Ultra baixa Que é essa daqui Está com três de durabilidade Eu tenho essa de fortuna Só que não tem Durabilidade três Então ela já está quebrando Estou usando para pegar Quartizo no Nether E até agora Eu não fiz muita coisa Eu encantei esse arco aqui Para Mas não veio nada Interessante É A gente poderia fazer uma Pá também Eu vou pegar aqui os materiais E vou levar lá perto Onde vai ser a nossa Farm Tem ferro aqui Tem ferro aqui Está tranquilo Eu fiz uma Crafting Table Também Para a gente não ficar Andando muito Andando muito Vou colocar ela Do lado da farm Também Serve até de degrau Opa Deixa eu comer um bicho aqui Beleza Vou acabar de completar o chão Pessoal Enquanto eu faço a farm aqui Eu vou pedir Para vocês Clicar no botãozinho De inscreva-se Que é muito importante Para a gente Dá aquele like Para divulgar o nosso conteúdo Já vai ajudar Bastante também Compartilha com todos Os seus amigos Você não faz ideia De como isso vai Estar ajudando a gente Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Aqui vai ser A nossa Primeira água Tem água aqui Pelo menos A água aqui Tem Aí Eu já vou precisar De uma ferramenta Já Posso Minha enxada Aqui Prontinho 1, 2, 3, 4 Aqui Eu vou precisar Puxar mais um pouquinho Aqui Por lado Por que? Porque aqui Eu vou ter que Colocar uma água A nossa Farm Vai ter Essa dimensão Beleza Depois Eu acabo De completar Desse lado Deixa eu usar Novamente O balde 1, 2 Opa Foi muito Beleza Deixa o botão Que eu não vou precisar Do botão Tem pedra Também Não inventar Vou usar Água Aqui 1, 2, 3, 4 Aqui Eu vou ter que Quebrar Que eu tenho que fazer O mesmo esquema Eu tenho um baú Aqui Eu tenho um baú Aqui no inventário Vou colocar ele aqui Só pra me guardar Algumas coisas Deixa a flecha Aqui Beleza Vou colocar a nossa cama Aqui E a nossa crafting table E a nossa crafting table Vou ficar com ela Por enquanto Aqui Essa árvore Eu vou ter que cortar Daqui a pouco 1, 2, 3, 4 Aqui eu vou ter que fazer O mesmo esquema De lá Então Vou ter que dobrar Aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Vai ficar assim Vai ficar assim Deixa eu destruir Deixa eu destruir essa árvore Vou ter que cortar ela logo logo Porque ela vai atrapalhar Aqui fazer o nosso cascaio Beleza Stream Aqui Mesma coisa 1, 2, 3, 4 Teremos que dobrar Aqui A nossa Terra Meio que acabou Eu coloquei terra aqui Ah Coloquei Que bom Cheguei E ter que pegar terra Mas tá bom Teremos que dobrar Nesse lado aqui Também Rapidinho 1, 2, 3, 4 Balde E água 4 Beleza Tô fazendo bruto aqui Pessoal Mas depois Eu vou fazer Uma decoração Bonitinha Vai ficar Vai ficar bonitinha Essa farm Volta Volta Voltou Fazendo isso Você pega O bloco que você quiser Eu vou contornar De pedregulho Aqui tudo Pessoal Contornou aqui Tampo a água Pulo do meio E continuo tampando a água Eu vou dormir aqui Aproveitar que Tá de noite Já tô pertinho da cama Foi Vou tampar o resto Aqui você pode tampar tudo Não tem problema Beleza pessoal Aqui É aonde vai ficar O nosso Pistão Eu fiz pistão Eu não fiz pistão Eu acho que eu vou precisar de mais pistões Deixa eu usar minha crafting table Vou precisar de mais pistões Pessoal Que eu tenho somente nove Pistão Precisa de pedregulho Tauas Ferro E redstone Então Tá Vou estar aqui Por que que não deu? Ah tá O ferro tá no baú Beleza Pistões Eu preciso de oito Preciso de dezesseis pistões Eu tenho doze Vou pegar mais Quatro ferros aqui Pra gente fazer os doze Completar eles Se tiver né Ah Tem um pack aqui Ah Sim Agora Mas só tranquilo Trabalhar Posso fazer até mais pistões Se eu quiser Se eu precisar Beleza Faltando o que agora? Tá De novo Oh Deus Pronto Agora não falta mais tá Dezesseis pistões Pessoal Vou cavar aqui Dois Por que? Porque eu preciso Pra fazer O sistema de pistão Cavou que beleza Você coloca Os pistões aqui Em volta deles Você coloca Terra mesmo Colocou terra O que que você faz? Coloca Redstone pessoal Colocou redstone Aqui você cava Mais um E coloca redstone Também Alavanca Eu fiz oito Alavanca Aqui A gente só vai usar Duas Você Coloca Ela aqui Pega os cascalhos Coloca duas camadas Aqui Um Dois Um Dois 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 Certo E Ativa Vai levantar Todos É isso que a gente quer Deixa eu tirar essa aura aqui também Que ela pode atrapalhar um pouco Aqui Aqui você vai colocar Pedregulho Nesse Nesse bloco aqui Um Dois Três Colocou aqui Você pode fechar aqui Eu não tenho muito Pedregulho Ou droga Deixa eu pegar mais aqui Beleza Fazendo isso Você vai fazer uma panelinha Pessoal Vai fazer Uma panela aqui Para que Essa panela Vai ser Onde você vai colocar A água Essa água Vai descer E vai Colher As plantações Vou fazer A mesma coisa Do outro lado Cava dois Aqui E Faz o sisteminha Fez isso Você vai colocar Os pistões Opa Virado Para cima Oito pistões Você pega aqui Coloca As suas Headstones Coloca Suas Headstones Coloca Sua Alavanca Aqui Beleza Pega o Cascalho E a mesma coisa Dois Camadas Levanta Levanta Levantou tudo Você pega o pedregulho E vem aqui Certo Deixa eu pegar uma terra Aqui Para Para eu pelo menos Subir Antes de decorar Beleza Aí você faz A panelinha Lá Igual Do outro lado Para colocar A água Fez isso Metade Já está Funcionando O que Que você vai fazer Agora É a parte Você pode Desativar Aqui Pode tirar Não tem Problema Então O que você vai fazer Você vai ter que puxar Um Headstone Aqui Para o lado Aqui Você vai cavar Esse Coloca Headstone Cava Esse Cadê Você vem Com O repetidor Eu não Fiz O repetidor Você vem Com o repetidor Coloca Aqui Para estender A carga Beleza E puxa Não Você vai ter que puxar Mais um Beleza Puxou Beleza Puxou Até aqui Por enquanto Está bom Aqui Você vai fazer O sistema De armazenamento É o mesmo Sistema Do que Do outro Vai fazer Um baú Aqui Funil Um funil Ligado Nesse baú Beleza Feito isso Você pode tirar Também Para fazer O que Que você vai Fazer Você vai Ter que Quebrar Esses Dois Blocos Aqui Materais E aqui Você vai Ter que Afundar Um pouco Porque Debaixo Desse baú Você vai Ter que Colocar Um outro Funil Que é Esse funil Que vai Ligar A sua Farm Até a Fornalha Fiz Fiz Fornalha Beleza Fiz Minha Fornalha Agora Você pega O funil Novamente E coloca Ligado Na fornalha Um desse Lado E um Deste Lado Ligou Os dois Na fornalha Você vem Com um Baú Coloca Um baú Aqui E um Baú Aqui Pessoal O que Que esse Baú Vai Fazer Pessoal Esse Baú É Pra A gente Armazenar O carvão O carvão Vai Ficar Nesse Baú Aí Aqui A gente Coloca Um Funil Embaixo Desse Opa Embaixo Coloca Um Funil Embaixo Aqui E aqui Você pode Colocar O seu Baú Aí É que Vai Ficar As Batatas Assadas Deixa Eu Dar Uma Dormida Aqui Pessoal Cadê Minha Cama Ah Tá Aqui Senão O Zumbi Mata A Gente Já Morri Muito Beleza Aqui Que Vai Ficar Suas Batatas Vai Cair Em cima Desse Primeiro Baú Vai Descer Vai Assar Aqui Vai Descer Um Carvão E Vai Cair A Batata Assada Certo Aqui Eu Vou Puxar Mais Uma Camada Pra Fazer O Meu Sistema Aqui Ser Melhor Mas Antes De Do Outro Lado Você Pode Fazer A Mesma Coisa Um Dois Abaixa Tem Água Aqui Então Aqui Você Abaixa Beleza Beleza Abaixou Aqui Pode Tirar Essa Alavanca Pega Sua Redstone Pega Seu Repetidor Redstone Você Vira Aqui Vira Aqui Põe Um Repetidor Aqui Não Por Enquanto Eu Vou Deixar Assim E Faz Esse Circuito Pessoal Eu Vou Deixar Assim Por Enquanto Por Por Porque Porque Eu Vou Colocar Minha Alavanca Bem Aqui Ó Que Eu Colocar Na Alavanca Aqui Eu Consigo Subir Os Dois Ao Mesmo Tempo E Fica Relativamente Perto Da Nossa Farm Então Eu Vou Deixar Aqui Certo Beleza Então Agora O que Que A Gente Vai Fazer Vai Tampar Aqui Essas Conexões Deixa Eu Tá Levantado Tá Levantado Beleza Certinho Vou Ter Que Fazer Algumas Lages De Quartzo Já Até Tem Pronto Na Verdade Por Que Porque Se Eu Colocar Se Eu Colocar Bloco Vai Cortar As Minhas Conexões E Eu Não Posso Deixa Puxar Aqui Aqui Eu Vou Colocar Um Bloco Normal Deixa Eu Ver Aqui Uma Coisinha Aqui Embaixo Deixa Só Testar Uma Coisinha Beleza Mesmo Com Baul Tampado Ainda Começa Ainda Cai As Coisas Dentro Então Então Não Não Tem Problema Aqui Eu Tenho Que Decidir O Que Eu Vou Fazer Para Esconder Esse Buraco Deixa Eu Pensar Aqui Pessoal É Pode ser É pode ser Pode ser aqui em cima também Vou deixar assim porque Ficou bonitinho Fiz mais umas lajes aqui Pra me acabar aqui Funcionando Beleza Então pessoal A farm em si É essa Faltou pegar a água aqui Eu vou pegar a água aqui de uma vez Pra mostrar pra vocês Beleza Fazer o inventário Aqui ó Você vai fazer Você vai colocar uma água aqui Uma água aqui Do outro lado igual Uma água aqui E uma água aqui Aqui ó Você vai ativar A água vai descer E vai colher Todo o seu trigo O trigo vai cair No funil E já vai assar Lembrando galera Sempre tem que ter carvão Senão não vai funcionar a sua farm Eu vou nerfar Eu vou nerfar os dois lados aqui Pra não nascer mobs e tal E igual fiz com a outra Ficar igual fiz com aquela outra farm Aí eu vou decorar aqui galera E quando eu acabar Eu volto com o vídeo pra vocês Com a farm já pronta Voltei galera Com o resultado final da nossa farm Galera Vamos lá Eu dei uma decorada aqui mais ou menos Não ficou 100% Eu tive que colocar Aqui embaixo Eu coloquei Uma lanterna Pra dar uma iluminada Nesse baú Eu já tinha abastecido Coloquei o carvão aqui Beleza Já tem um carvão esperando aqui E lá em cima Eu Coloquei uma escada aqui Pra gente ter acesso né Não fiz muita coisa Eu coloquei umas lanternas também Ô legal Eu amo esses caras gente Eu amo de paixão Mas enfim Coloquei umas escadas aqui também Umas lanternas Beleza Eu vou ligar a farm Pra Pra vocês verem como ela funciona Eu tinha colocado esse bloco aqui Mas eu vou ter que Tirá-la Beleza Não vem aqui não cara Pelo amor de Deus Vou ligar aqui Vou ligar aqui No funil Olha Tá descendo Só que eu vou tirar aqui Porque eu tenho que plantar também Tirei porque eu tenho que plantar Beleza Deixei Deixei algumas caírem Pra vocês verem Já tá assando A minha batata Vou tirar aqui Dá uma melhorada Batata venenosa Vai ficar no funil Você só tirar E é isso E é isso o vídeo de hoje galera Espero que tenha gostado Como eu pedi no começo Se inscreve no canal galera É muito importante pra gente Deixa seu like Compartilha com seus amigos Ativa o sininho galera Sininho também O youtube não está notificando Quem não ativa o sininho Então é isso galera Valeu pelo vídeo E até a próxima Fui Peace